20 dias depois de os vereadores se reunirem com a empresa responsável pela construção da Unidade Básica de Saúde, a UBS do bairro Vila Pilar, em Arujá, os vereadores acompanham ainda hoje o desenrolar desta história. Rogério da Padaria, Renato Carobi e Luiz Fernando estiveram no local na última terça-feira, dia 14, com o objetivo de acompanhar mais de perto o andamento da construção. Quase um mês depois de o Legislativo se reunir com a empresa responsável pela obra, a expectativa foi de acelerar os trabalhos. No entanto, ficou muito claro que um erro de digitação de 92 centavos em uma das planilhas que circulam entre a empresa e a Prefeitura retardou uma construção avaliada em 2 milhões de reais. Vale lembrar que a obra está parada desde 2015. Na época, o jornal Ouvidor chegou a publicar, no dia 17 do 2, a reportagem referente ao assunto, com o tema 92 centavos paralisa a obra milionária e, desde então, faz questão de acompanhar de perto o desenvolvimento do projeto. Naquela situação, o Legislativo levantou uma questão muito crucial em relação ao abandono da obra, que foi o aumento do número de usuários de drogas no local. Além, é claro, dos casos de furtos que aconteceram numa das escolas infantis que fica ao lado da construção. Ficou acertado também entre a Prefeitura e a empresa que um vigia ficaria no local e que, o mais rápido possível, os trabalhos seriam retomados. No dia da visita, os vereadores reconheceram as instalações da UBS, conversaram com funcionários e, segundo o mestre de obras, Douglas, a obra está aproximadamente com 70% concluído e que, em sete meses, pode ser entregue. Os vereadores acreditam que o prazo de sete meses pode sofrer pequenos reajustes, mas que o mais importante está acontecendo. A obra está caminhando bem e a empresa trabalha forte para entregar o projeto à população.